Você sabia que os smartphones estão literalmente reconfigurando nossos cérebros? Estudos recentes mostram que o simples fato de ter um telefone ao seu lado pode reduzir a sua capacidade de pensar claramente e resolver problemas. Neste vídeo, vamos conhecer os efeitos dos smartphones na nossa mente e como podemos nos proteger dessas mudanças. Prepare-se para descobrir como esses pequenos dispositivos estão mudando nossas vidas de maneiras que nunca imaginaríamos. Tudo começou em 2007, com o lançamento do primeiro iPhone. Desde então, os smartphones evoluíram de simples dispositivos de comunicação para verdadeiros computadores de bolso. Mas, junto com essa evolução tecnológica, vieram preocupações sérias sobre os efeitos desses dispositivos em nossos cérebros. Em 2008, o psiquiatra Gary Small foi um dos primeiros a soar o alarme. Ele afirmou que o uso pesado de smartphones poderiam alterar a função cerebral, especialmente nas áreas responsáveis pela interação pessoal e leitura de sinais não verbais. Na época, suas previsões foram consideradas exageradas, mas hoje sabemos que ele estava certo. No passado, memorizávamos o número de telefone, endereços e até direções. Hoje, confiamos totalmente em nossos smartphones. Pesquisas indicam que esse hábito pode estar diminuindo o tamanho do hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória. Estudos mostram que o uso excessivo de smartphones podem reduzir a densidade da matéria cinzenta em regiões específicas do cérebro, aumentando o risco de demência e outros problemas cognitivos. E você sabia que a simples presença do seu telefone em um ambiente pode afetar a sua capacidade de concentração e resolução de problemas? Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que ter um telefone por perto pode drenar recursos cognitivos, prejudicando nosso desempenho em tarefas que exigem foco. O vício em smartphones é real e tem até um nome. Nomofobia. O medo de ficar sem o telefone. Estudos mostram que a falta de acesso a smartphone pode causar picos de ansiedade e queda na capacidade de compreensão. Estamos todos, de certa forma, viciados nessas pequenas telas. As notificações constantes transformam nossos cérebros em verdadeiros cachorros de pavilove, condicionados a expirar recompensas. Essa exposição contínua a estímulos pode alterar nossos neurônios, causando estresse e ansiedade. Acreditamos que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que nem 3% das pessoas conseguem realmente serem multitarefas de forma eficaz. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo prejudica nossa capacidade de pensar profundamente e armazenar informações a longo prazo. Com o aumento do uso de smartphones, estamos perdendo a habilidade de interagir face a face e ler sinais não verbais. Isso está nos desconectando do mundo real e afetando nossas relações interpessoais. As redes sociais são projetadas para nos manter viciados, usando algoritmos que acionam a liberação de dopamina no nosso cérebro. A rolagem infinita na tela e as notificações constantes são exemplos de como essas plataformas manipulam o nosso comportamento. Há uma ligação clara entre o uso excessivo de smartphones e o aumento de casos de depressão e ansiedade. Estudos mostram que passar mais de uma hora por dia em redes sociais pode ser prejudicial para a saúde mental. Especialistas estão preocupados com o impacto dos smartphones no desenvolvimento cerebral das crianças. O uso excessivo pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades essenciais e a capacidade de aprender e interagir socialmente. Muitas pessoas estão optando por uma desintoxicação digital e mudando para telefones básicos. Essas histórias mostram como reduzir o uso de smartphones pode melhorar a concentração, as interações sociais e a qualidade de vida. Você sabia que existem pessoas que decidiram mudar para telefones básicos, os chamados dumpfones. Elas relatam melhorias significativas na concentração, no tempo gasto com a família e amigos e até na criatividade. Este movimento, conhecido como a revolução dos dumpfones, está ganhando força à medida que mais pessoas buscam reconectar-se com o mundo real e reduzir a dependência digital. Uma coisa é clara, precisamos encontrar um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e a preservação de nossas funções cognitivas e saúde mental. À medida que mais estudos surgem, temos a oportunidade de adaptar nosso comportamento e usar a tecnologia de forma mais consciente e benéfica. Em resumo, os smartphones estão reconfigurando nossos cérebros de maneiras que ainda estamos começando a entender. Desde a memória, a função cognitiva, até o estresse e a saúde mental, os impactos são profundos e abrangentes. Mas, com consciência e ação, podemos diminuir esses efeitos e usar a tecnologia de forma que enriqueça nossas vidas. E se você aprendeu algo com esse vídeo, dê aquele like que é importante para que o algoritmo compartilhe com mais pessoas. Até o próximo vídeo.